Salve, salve, galerinha! Tudo bem? Aqui tá falando o Donato. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, TVzinho. Venho aqui agradecer imensamente. E agora vou falar um pouquinho sobre o meu diário de quarentena, o que eu ando fazendo durante essa quarentena. Sei que a gente tá passando por um momento de pandemia, um momento muito delicado, muito triste, mas o meu processo criativo tá sendo muito bom, mas eu tô pensando na vida, tô refletindo mais, pensando mais. E agora vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu diário de quarentena. Então, uma das atividades que eu mais faço durante a quarentena é cantar, eu componho, produzo também em casa. Ainda meu estúdio não tá pronto, então não posso mostrar pra vocês, mas eu sempre tô em estúdio fazendo música, e uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida e também nessa quarentena é fazer música. Então eu vou mostrar um trecho de uma música minha, não sei se vocês conhecem, mas se você não conhece, Prazer, Donato, essa música se chama Quero Você, que é com o futebol Kevin Criss, pra assistir o seu negócio. Pra quem não sabe, eu moro sozinho, então uma boa parte da quarentena, eu tô passando na cozinha, fazendo muita comida. Eu não vou mostrar muito o que eu tô fazendo no começo, eu vou passar um pouco de vergonha, mas eu me viro bem, então também é uma parte do meu diário de quarentena, que eu passo muito mesmo, e é isso, vamos pro próximo. Então, outra atividade que eu faço muito é produzir, aqui tem um projeto do meu próximo som, eu não posso mostrar pra dar spoiler, porque isso já tá chegando aqui. Mas, praticamente, minha quarentena está sendo totalmente voltada à criação, parte de produção, composição. Eu também assisto muito Simpsons. Oh, eu assisto muita série também. E é isso, meu diário de quarentena, me ajuda a nós. Prevezinho!